Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço Febre do Aço Me fala uma coisa, se eu uso a faca de pescoço, eu uso galera, eu uso todo dia a faca de pescoço Olha o que eu tenho de faca de pescoço, tem uma caixa cheia, só que eu uso apenas esta daqui ultimamente que eu estou usando E ela é uma faca muito boa, então assiste esse vídeo até o final que você vai entender o porquê que eu estou utilizando essa faca aqui no meu EDC Se você não quer perder essas dicas, essas coisas legais, você tem que fazer Eu vou ficar só olhando o vídeo e tal Não é só olhando o vídeo e tal, você tem que se inscrever no canal Mas se inscreve no canal agora, ele é de graça E faz assim, ajuda o canal fortalecendo, dando um like e ativando esse sino aí Porque quando você ativa esse sino, você recebe mais vídeos como esse de graça Poteaga de graça, então eu vou me inscrever É, se inscreve aí, para de conversa, eu vou olhar lá para a bancada que eu quero mostrar para vocês Essas facas de pescoço que elas são excelentes, são demais Chega mais aí meu A faca que eu mais uso ultimamente no meu EDC é esta faca aqui Esta faca de pescoço barra faca também para você usar pote velado, tá? Galera é o seguinte, tem muita gente que gosta de canivetes Mas as facas também elas são bem funcionais porque é uma lâmina fixa Então por exemplo, uma faca dessa daqui ó, que é full tang Ela não vai ter problema, por exemplo, de dobrar, de fechar na sua mão essas coisas ou quebrar Claro né, dependendo da força que você utilizar Mas respeitando aqui os limites né, do equipamento Você com certeza, ela tem uma firmeza e uma segurança maior do que uma lâmina dobrável, um canivete Independente do canivete, tá galera? Com certeza que a lâmina aqui, ela é vulnerável neste ponto né Então por isso que eu estou usando mais facas de pescoço Eu sou essa daqui que às vezes até uso pote velado, até vou mostrar para vocês como Então é o seguinte, essa aqui é a faca SOG, só que ela é uma réplica tá? Ela foi adquirida lá no Aliexpress E por que que eu acho muito legal essa faca aqui? Ah galera, e detalhe, depois eu vou mostrar uns outros negócios aí que você adquire lá no Aliexpress Que também é bem bacana Também no final do vídeo eu vou mostrar para vocês o meu EDC mesmo completo O que que é que eu ando né? Porque eu ando com canivete, ando com facas, as outras coisas, o que que será que eu ando? Então assiste o vídeo até o final que eu vou mostrar meus equipamentos aí Essa faca aqui galera, por que? Qual é o motivo que eu utilizo ela? Primeiro motivo, olha isso daqui, a fixação da lâmina na bainha Eu posso fazer com força, com violência Ah Thiago, você está apertando aqui, vou segurar aqui E eu vou vir aqui até para o lado da câmera E vou fazer com força mesmo, para vocês verem Ela não solta, ela é bem firme mesmo Se eu estou falando que é firme, é firme, confia em mim Então eu tenho essa segurança que eu sei que a lâmina não vai Se eu estou com ela pendurada aqui no meu pescoço Ela não vai escapar e ó, perfurar minha barriga Às vezes você senta, dobra ela, escapa assim ó, no seu abdômen É o que acontece quando você adquire esta faca aqui que eu vou mostrar para vocês Só que eu vou ensinar um jeito que ela não vai fazer isso Que ela não vai escapar da bainha e também te machucar Então preste atenção nesse vídeo que está muito legal Um vídeo informativo que eu ensino também como prender melhor aqui a lâmina Na bainha da sua faca, neste modelo aqui Este modelo aqui é um modelo coach, cara, é uma faca muito legal também Então ela não vai escapar, cara E detalhe, o design da lâmina dela é lindo, é um lindo design Sério mesmo, eu acho um dos mais bonitos aqui E calma que eu vou mostrar a funcionalidade Primeiro eu vou mostrar essa funcionalidade da bainha E mostrar para vocês o que eu faço quando eu quero usar o pote velado Eu venho aqui nessa parte ó, tiro a correntinha assim ó, facilmente Tiro essa correntinha e aí eu venho Isso é o seguinte ó, você pode colocar, tem gente Coloca no bolso, mas fica muito aparente O cabo fica aqui A não ser que você faça trabalhos ali Você trabalha em empresa, faz cortes, essas coisas Se você colocar ela aqui Cara, você vai ter uma faca bem funcional Para você usar quando você precise E aqui ó, bem segura Que é de outra forma, você pega aqui ó E coloca ela por dentro Que é o jeito que eu uso, tá? Quando eu quero o pote velado eu uso assim Encaixa aqui Essa camiseta aqui é bem curtinha Mas você pega uma camiseta grande Ou Ou uma camiseta normal mesmo Ela vem até aqui ó Ela cobre o clipe Se você quiser de alguma coisa Ela tá aqui E não incomoda, tá? Pra mim ela não incomoda Se incomodar você coloca ela mais pra trás aqui ó A faca é resistente, a faca é resistente Não tem nada no chão Tem o barulho mesmo da faca O clipe caindo ó A faca continua aqui na bainha Então ela é segura Por isso que eu tô usando essa faca aqui ultimamente E aí quando eu quero usar o pote velado É claro que eu tiro o clipe E esse clipe aqui é muito bom Não é aqueles clipe plástico, tá? É só você encaixar aqui e tirar ó Você gira o parafuso E o legal, você também pode mudar aqui o ângulo Encaixar ela de qualquer jeito Você encaixa aqui, aperta o parafuso E ela fica firme ó Ela não vai soltar não Por quê? Porque ela tem esses pontinhos aqui que trava Então você encaixa aqui ela, por exemplo Ela aqui, ela vai ficar desta forma Ou você pode mudar o ângulo que você quiser Até de ponta cabeça, tá bom? Eu deixo ela reta Mas já usei ela de ponta cabeça É muito legal E agora vem a faca A faca galera Cara, isso daqui é show de bola Eu gosto muito dela Por quê? É conhecida como a faca de três dedos O que é a faca de três dedos, Tiago? É isso aqui ó É uma faca de três dedos É uma faca pequena Tem aqui esse grip aqui Para melhorar a fixação E aqui cara, é transpassado Se você for olhar aqui, é transpassado Serve tanto para você segurar Aqui melhor Para fazer aqueles trabalhos menores É muito bom Eu já usei isso daqui, tá? Não escorrega E é uma faca em drop Com uma afilação Roll on ground Vem escrito aqui SOG Ó, a laser Do outro lado não vem escrito nada E o cabo dela, ó É um cabo aqui É maleável, ó Dá uma olhada Ele é uma faca skeleton Ela é full tank, claro Só que por dentro aqui é basada É skeleton, tá? Tipo essa daqui, ó Essa daqui é uma faca com cabo skeleton Eu estava usando esta faca aqui Antes de usar esta SOG aqui Essa faca aqui é uma cabar Muito legal também Cabo meu, excelente Ela também é uma faca de três dedos, ó Tem um grip aqui E esse grip aqui Que é sensacional isso daqui, ó Olha a pega que você faz E outra pega aqui Que eu gostava muito de fazer É essa Ela encaixa bem Que eu conseguia fazer os cortes Essa faca aqui Foi adquirida num site Não foi adquirida no AliExpress Mas talvez você encontre ela É excelente material, viu? E ela fixa, ó Ela fixa bem até na bainha Mas isso a gente vai comentar depois Com aquela outra faca Que eu vou mostrar pra vocês Mas voltando a essa faca aqui O que eu espero da faca? Uma faca segura Uma faca que fura Uma faca que corte Cara, essa daqui atende os três requisitos Ela fura, ela corta E ela é segura E outra pequena Não chama muita atenção E com essa bainha aqui Ela fica bem firme E não escapa Ô Tiago, você tá quase me convencendo Que essa faca é legal Cara, eu não quero convencer ninguém Tô falando que eu uso Por esses motivos, tá? E no AliExpress Você encontra coisas muito legais Essa daqui eu encontrei no AliExpress Uma outra coisa, ó Que eu acho muito louco do AliExpress Olha isso daqui, ó Que que é, Tiago? É um spinner, sim É um spinner Porém, esse spinner aqui Revela um segredo Ele tem uma lâmina Bem cortante Isso daqui você não tem noção Como vem afiado O canivete vem bem afiado Ele tem um abridor de garrafa Aqui, ó Você abre E claro, pra desestressar aqui O spinner Ou você pode usar ele Dessa forma aqui também Girando aqui No dedo É legal Ele desestressa Ou aqui também, ó Tem aqueles finger toy, né? As pessoas gostam de brincar Com essas paradas aqui Mas eu gosto dele mesmo Porque ele mexe, né? Você fica aqui distraindo E também, claro Ele tem a função da lâmina E ó, se você adquirir Um canivete desse Você fica ligeiro Você tem que ser uma pessoa Que tem mais intimidade Com lâminas, canivetes Essas coisas Pra poder utilizar ele Sem se machucar, tá? E falar em segurança Vamos voltar lá Aquela faqueta Que a gente tava comentando Que é uma faca boa Galera, ela é uma faca boa Eu vou até comparar o tamanho dela Com a SOG Que eu uso pra vocês verem A SOG é um pouquinho menor Mas é uma faca bem legal Uma faca full tang Olha aqui a espessura dela Bacana Com cabo Feito Parece, né? Em G10 Mas não é em polímero É um cabo muito bem feito, tá? Peso pro parafuso Stork Skeleton Também tem um olhau aqui Caso você queira colocar um paracote Ela tem esse Como se fosse um finger toy, cara É um encaixe bem bacana na lâmina Não tem aqui um grip Mas ela fixa legal E a lâmina também é em drop E também é afiação roll on ground Só que ela é preta É mais pesada Ela é bem mais pesada Do que a minha SOG A SOG, ó Que é menorzinha 32 gramas E essa daqui 58 gramas Você vê a diferença aqui Também é porque Ela é um pouquinho maior E também é um pouquinho Mais espessa, tá? Vamos ver a espessura Aqui desse negócio aqui Já aproveitaram que tá aqui Eu já dou uma olhada Vocês dão uma olhada aqui Que na parte superior aqui Também no final do dorso Ela tem 3 Ah, uns 3 milímetros e meio Vai essa daqui Já dou uma olhada aqui também 3,8 3,8 É um pouquinho mais espessa, tá? Mas é mais pesada Sem contar também Que essa daqui, ó Tem esse espaço aqui Que é vazado Que deixa a lâmina também Bem mais leve Tá, Thiago? E agora? Como é que faz esse negócio Da bainha aí? Cara, é um negócio É simples aqui, ó Pra bainha Essa daqui É a que não fixa Então aí eu vou fazer o seguinte, ó Vou pegar Vou segurar aqui, ó Na corrente E vou segurar na bainha Vou soltar E o tranco que ela der Tá entendendo? Vamos ver se ela solta aqui A lâmina Que eu acho que vai soltar, né? Eu tenho certeza que vai Olha lá Tá vendo? É só isso aqui que eu soltei Já essa daqui, ó Deixa eu colocar Nessa bainha Pra eu não perder Esse maricanirete aí Tem um monte de coisa Dentro dessa caixa aí Agora Vamos nessa, ó Vou segurar aqui Mesma coisa Segurar aqui Vou vir aqui de cima E, ó Vou soltar Tá vendo a diferença, ó Ela não solta a lâmina Mesmo tranco aqui, ó Não vai soltar Vou balançar mais aqui Ela não vai soltar Então o que que você fez, Thiago? Pera aí Vamos lá na bancada Que eu vou mostrar pra vocês Então conta aí, pai Mais, Thiago O que que você fez? Bom, fiz o seguinte Se você for ver aqui A bainha, ó É uma bainha Como se ela fosse dobrada Assim, certo? Você vê aqui, ó Ela é assim Beleza? Então chega aqui Nesta parte, ó Ela vem e fica frágil Nesta parte E aí, o que que eu fiz? Essa daqui Tá colada aqui em cima, ó Só na parte de cima Então, ó Vou mostrar aqui A outra que não tá Foca aqui Aí Aqui, ó Tá vendo? Se eu aperto, ó Ó como é que ela firma mais, ó Ela fecha mais Se eu fechar isso daqui, ó Ela fica mais firme Até faz barulho, ó Aqui, ó O barulho como é diferente Quando eu aperto aqui em cima Você pode deixar ela mais firme Colando aqui E colando Não aqui, ó Se você colar aqui Muito em cima Ela não sai daqui, não Ela fica muito bem presa, ó E aí, quando você colocar assim Ela vai estourar a cola Então você dá um pingo Mais pra esse lado aqui Do que pra cá, entendeu? Mais pra cá, ó Que é o que eu vou fazer agora Eu vou colar aqui em cima E eu fiz assim, ó Dessa forma Com essa faca aqui Eu peguei a cola Eu vim Abri aqui um pouco A parte de cima, ó Dei um pingo aqui Aí, ó Já tô vendo aqui a cola Apertei E aí, qual que é o lance Que eu fiz aqui, ó Galera Pera aí Deixa eu dar uma Aqui, ó Aí eu fiz aqui, ó E pra fixar bem esse negócio Eu utilizei isso aqui, ó Que eu tenho em casa Esse Essa garra aqui de Jacaré Eu apertei aqui E deixei de um dia pro outro Tá? É importante deixar 24 horas Deixar secar bem E lembra Se você quer mais ali Você faz aqui E faz aqui também Você pode fazer até Junta aqui Se você tiver esse, ó Você faz assim E vai colar os dois Vai ficar bem firme, tá? Valeu Agora eu vou fazer na minha faca Isso Faça na sua faca Você vai ver Vai ficar bem bacana Ela fica bem firme mesmo, tá? Jacaré Você falou que ia mostrar Seu EDC e tal Então, é O EDC que eu tô usando Ultimamente, galera É esse aqui Esta faca Sog Eu utilizo bastante Tô com ela aí Todo certo dia quase Este canivete aqui Que eu tô viciado Eu tô viciado Nesse canivete Eu nunca vi um canivete tão bom Sério mesmo Esse aqui é o canivete GECO E eu gostei dele Que ele é mais fino Do que o Healer Mais comprido E ele, cara Ele tem uma fixação muito boa E a segurança da trava backlock Lembrando que você tem 20% de desconto Se você colocar Entrar lá na cutelaria Acima e colocar Código FEBRE20 Você tem 20% de desconto Em qualquer material Que esteja lá no site Não só nesse canivete Qualquer material E ele tem um clipe de bolsa Um canivete excelente Sério mesmo Você consegue manusear ele Com uma mão só E também é um dos motivos Que eu tô utilizando ele No meu DC E eu utilizo aqui A minha lanterna Essa lanterna aqui É uma lanterna da LumiTop Ela tem 3 LEDs Ela é potente E eu utilizo ela aqui No modo fraquinho Isso aqui é o fraco Se eu segurar aqui Ela vai aumentando os lumens Ela fica muito potente mesmo E ela é aquele clique silencioso Você não escuta Aquele clac, clac Isso que eu acho legal E eu penduro ela no pescoço Isso daqui eu utilizo muito Quando eu tô dentro da minha casa A noite essas coisas Então eu ando pela casa Com essa lanterna aqui no pescoço Basicamente de lâmina Essas coisas O meu EDC é isso daqui Sem contar a carteira A chave Essas outras coisas Mas o que eu levo de equipamento mesmo São esses 3 itens aqui E muito bem Chegamos ao fim Espero que vocês tenham gostado E aí gostou Caramba Thiago eu gostei Mas eu gostei mais da coach Do que da soga Pois é galera Vou deixar o link aí na descrição E lembra Se você for adquirir a coach Cola lá Para não escapar da baia E te machucar Se você nunca perder essas dicas Essas coisas legais Você tem que se inscrever aqui no canal Mas não é depois não Não fica vacilando Se inscreve no canal agora Porque ela é de graça Se gostou do vídeo Dá um like Se ajuda e fortalece Esse tipo de conteúdo E ativa o sino Quando você ativa o sino Você recebe mais vídeos como esse E se você não quiser ficar triste Que acabou caramba Vai aparecer aqui vários cards É só você clicar em um deles E continuar assistindo o canal FebDocs Tá bom? Então um beijo no coração Fica com Deus Até a próxima